E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10C2, tanto é que lá, vamos fazer mais um vídeo aqui de armamentos do A10, porque durante esse mês eu estou refazendo os vídeos de alguns armamentos mais interessantes, né? Hoje vamos trabalhar com o foguete, esse aqui é o modelo APKWS, aquele foguete novo que tem aqui no DCS, que é um foguete guiado por laser, foguete guiado por laser, vamos usar ele aqui hoje? Vamos dar, fazer da seguinte forma, deixa eu ver aqui, no Waypoint 4 aqui tem dois alvos, onde eu vou travar e atirar neles, a configuração básica do foguete, né? Vou decolar, já estou narrando o Way ali, e vou dar dois tirinhos básicos, vamos ver como é que ele funciona de uma maneira bem rápida, por isso acompanha aí. Beleza, beleza, já estamos aqui dentro, peraí, deixa eu voltar para lá, aquele ali é os dois alvos, é aquele ali que nós vamos ter de abater pessoal, vai ser coisa simples, vamos usar a configuração básica aqui do foguete, só... Decolar ali, alinhar e ligar o armamento. Let's fly, let's fly, vamos voar, vamos voar. Let's fly, vamos voar pessoal, vamos atirar nos foguetinhos ali, coisa simples. Depois eu vou fazer um vídeo completo, decolar, configurar, para ver como é que ele funciona, se ele funciona do mesmo jeito. Enquanto ele sobe ali, vamos ligar isso aqui. Vamos passar para o Waypoint 4 aqui, onde está os nossos alvos. Ok, já liguei aqui, vamos ligar o pote, só para ele carregar aqui. Aguarda um instantinho aí pessoal. A cara das crianças lá, ó. Eu só achei estranho, estranho estar fora assim, mas fazer o que, né? Aqui é o DCS. Foguete guiado, a laser aqui no DCS World. Ah, 10, C, 2, tanto é aquilo, ó. Só ali ligar o sensor aqui, a gente aponta para lá. Beleza, já está quase. Beleza, já está quase. Aguarda um instantinho, está carregando aqui, senhores. Ah, 10, C, 2, tanto é aquilo, é fazendo um lançamento de foguete guiado a laser. O foguete é eficiente, só que ele não dá para destruir muita coisa, não. Só veículos de brindagem leve, né? Então, não espero que ele vai querer destruir um T-90 na vida, não. Carregando. Vamos virar para lá. Ó, na hora que o alvo virar, filho. Depois eu vou ter que fazer um vídeo com o JTAC apontando o laser para ele. Quem vai apontar o laser para ele aqui sou eu. Então, eu tenho que apontar e esperar o alvo ser atingido. Enquanto não atingir, não pode tirar o nariz da... Ou melhor, não pode tirar o oi dele, né? Beleza, então... Espera aí, pessoal. Ah, meu Deus. Eu até ia editar isso aqui. Ei, Espirro. Vamos mandar o sensor para lá. Beleza, vamos trocar essa câmera. Essa não, essa sim. Ok, dois alvos. Vou pegar o da esquerda primeiro. Vamos dar outro zoom. Olha lá. Vai ser moleza. Deixa ela ler. Só ver um negócio aqui. Vamos lá. Vamos lançar quatro foguetes. Vou perder tempo, não. Vou tirar o cara de ação na primeira vista. Quatro foguetes. Salve. Bora lá. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Vamos disparar com cinco. 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 Vê se acerta ele. Agora a gente dá uma segurada aqui. Vou tentar ficar travada até acertar o alvo, porque o laser... Olha, o que é isso? Ah, é? Desliguei o laser? Não acredito. Agora eu estou perto demais. É, acertei. Ah, eu atirando, atirando. Opa, opa. Pera aí, mulher. Calma aí, calma aí. Atira em mim, não. Só estou fazendo meu trabalho. Pera aí, pessoal. Só pegar uma distância ali. Viu? Viu? É igual todo foguete. Apontou, atirou, viu? Não tem muita conversa, não. Olha o que é a vantagem, que é um foguete laser. Não erra de jeito nenhum. Não é igual aquele foguete que você atira, atira. Tem que fazer um monte de disparo para acertar uma coisa. Foguete, fora esses aqui, não é preciso. É só pegar uma distância ali para atirar de novo. Alvo destruído. Viu? Disparei quatro foguetes. Só agora que o bicho explodiu. Então, não fique esperando muita coisa de não. Você pegar uma trincheira de caboclo e mal intencionado é bom. Mas, mais do que isso, eu acho que não dá, não. Ok, seis milhas. Vamos voltar? Ó, o capacete está desligado. Ó. Lembre-se bem. Ele sabe que você está aqui, né? Travado. Três milhas. Três milhas. Três milhas. Três milhas. Vai, pega, 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 pega. Pegou. Moreu, morreu, morreu, morreu. Esse aí já era. Esse aí já era. Viu, pessoal? Não tem muita coisa de fazer, não. Apontou, pegou o laser e disparou. Só isso. Três milhas. Três milhas. Três milhas. DCS Word ADC2, tanto é aquilo Fazendo disparo de foguete a laser É, tem muita coisa não Vou fazer um vídeo com o JTAC Travando o alvo pra nós Esquece de dar o joinha Não esquece de assinar o canal pessoal Não esquece principalmente de compartilhar o vídeo Valeu, foi Tchau